Olá, bom dia a todos meus amigos do YouTube. Estou fazendo um vídeo hoje, gente, primeiro vou desejar um ótimo domingo a todos, muito abençoado. Estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que elas foram bem no cachepô, né, as palenópolis. E, olha, a floração desta firme, essa aqui também, ó, só aqueles que abortou um pouco quando transferiu ela, mas, né, que ela veio já com os botões para abortar. Mas olha como elas estão lindas, né, e eu que estou estragando aqui, né, as flores lindas. E eu vou desejar aí para vocês, né, um belo prantinho de palenópolis. E também quero falar para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu joinha, seu comentário, ativar o sininho para receber novos vídeos. E está pesadinho aqui, né, por causa do arame, mas elas estão lindas, né, gente, foram bem. E eu espero ter muitas e muitas, né, e um abraço aí a todos, muito abençoado e obrigado. E até a próxima.